Fala o tanto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar O seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não que o bloco que eu Guarde o peito a dor de não cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz Dos pastorinhos da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com piões e pastorinhas mil Dizendo bem que o Recife tem Comparna é o melhor do meu Brasil